Fala minha gente, beleza pura, esse é Crusader Kings 2, eu sou coqueiro e a gente vai continuar a nossa aventura com o Conde Bretão, muito bem, eu queria agradecer muito a participação dos nossos inscritos, muitas dicas para a gente continuar nossa evolução, teve gente que pediu para que a gente se fizesse uma aliança ou entrasse mesmo como vassalo da França, eu acho que a gente poderia se manter como independente por enquanto, e a gente teria que fortalecer o nosso castelo, isso também foi uma das dicas, a gente vai ver se a gente consegue fazer, muito bem, tá, eles podem se casar, bom, vamos ver qual é a situação desses dois, ok, 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 ela tem claims, né, excelente, bom, mas por enquanto a gente está muito fraquinho, não dá nem para a gente se preocupar muito com isso, o que seria legal era a gente conseguir algumas alianças, opa, a esposa grávida, muito bem, muito bem, então a gente vai ter um herdeiro direto, se bem que também isso não muda muito, né, isso não muda muito, o importante é que a gente mantenha a nossa dinastia no comando. general, pinão menos 15, isso não é legal, eu acho que ele parou de procurar o nosso artefato, a gente estava procurando um artefato, bom, vamos fazer uma melhoria no nosso, no nosso, no nosso domínio, vamos aumentar um pouco a taxa dos, dos prefeitos, isso vai diminuir até as nossas tropas, diminui um pouquinho, diminui um pouquinho, mas tudo bem, não tem muita importância não, começaram os vikings, agora vai, agora vai ser brabo, hein, tem um rei tudo, estão organizado, vai ser brabo, eles vão dar muito raid aqui, começou, isso pode prejudicar muito a gente, temos um novo herdeiro, ótimo, ótimo, deixa eu ver se acha um nome legal para a gente aqui, bom, tem muito nome interessante, coloquem aí, se vocês tiverem, nomes para herdeiros, né, por favor, bom, vamos chamar ele de Dawid mesmo, não tá um nome ruim não, Dawid, ok, vamos dar uma olhada no nosso conselho, se está todo mundo trabalhando, esse aqui poderia estudar uma tecnologia, bom, se a gente tiver um conselho, ah, nós temos um, ah, nós temos um bem melhor, né, príncipe da Frisia, ele foi casado com, estava casado com alguém, né, do nosso, do nosso, ah não, né, que estranho, Spymaster, é não, ele é bom sim, tá bom, ele é bom sim, Frisia, tá legal, vamos botar ele, aqui, e vamos mandar ele estudar tecnologia, aqui, ótimo, esse já está procurando tecnologia, esse aqui está com revoltosos, mas eu acho que não é uma boa, não, vamos, procurar tecnologia militar, isso daria mais vantagem para nós também, né, medicina, medicina, perdi 20 de ouro, oferece semin, ele vai entrar na nossa corte, não, eu já estou pagando alguém, ah, é um dinheiro para, para pesquisa, bom, 20 de ouro, seria muito importante a gente construir tropas, né, muito importante, ele vai ficar desapontado, mas é a vida, vou guardar um dinheirinho, a gente está aumentando o dinheiro com muita dificuldade, verdade, então vou tentar guardar um dinheiro para a gente renovar o castelo, mas bom, melhor que isso, a gente poderia passar para os negócios, né, mas a gente só vai poder, 1796, muito bem, Condenar os judeus Risco de revolta aumenta a 10% Civil unrest local Eu não ligo Alguma coisa tem que ser feita, de repente a gente vai acabar a expulsão dos judeus do nosso território, o que é muito perigoso Ai, eu não ligo, o Papa falou que não liga, pode mandar os judeus embora, eu não ligo Bom, chanceler falhou na pesquisa Ficamos um amigo Ótimo 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 Aqui a gente poderia expulsar os judeus, mas eu não vou fazer, porque é muito perigoso fazer isso É muito perigoso fazer isso, porque se a gente ficar sem dinheiro, os judeus não vão poder emprestar, né Então, é complicado, então não vou expulsar eles não Não vou expulsar ninguém não, não, os judeus não tem culpa, né Ainda mais pela epidemia Alguns Ai, ai, ai A gente pode mandar as tropas pra acalmar a situação A gente pode perder 100 de prestígio, vou perder 100 de prestígio A situação tá um pouco complicada Deixa eu ver se tem gente que tá com perigo de revolta, tá Agora sim a gente precisaria do Marshall trabalhando nessa área Ótimo Aqui a gente mentiria pra sair da... de uma situação Ou então a gente seria honesto Honesto é muito melhor pra nós, né Deixa eu ver como é que é o tal do... do vassalo que a gente tem Deixa eu ver qual é a personalidade dele Não, ele não tem nada a ver com isso, ele é cruel Bom Queria que esse cara ficasse com a melhor reputação com a gente Bom 20% da gente ganha honesto 45% de chance de ganhar é... The Seifu Que é meio cobrinha, né Não dá pra se confiar muito Diplomacia a gente perde O que não é bom É até ser honesto Conseguimos Uma filha Riantel Tá bom Riantel Riantel Tá ótimo Que belo nome Se vocês tiverem sugestões, tá aí A oportunidade, né Só deixar na seção de comentários, por favor Bom Acho que a epidemia passou Vou abrir os portões A história dos túneis A história dos túneis Uma grande oportunidade para emboscada Open the gates Vamos abrir os portões Chegou alguém, ele encontrou alguém nessa emboscada e tal Tá com cara de que é um espião nisso aqui, né Raposa Poeta Espeãozinho 19 anos Vamos botar no... Vamos prender Tá preso Tá preso Vai ter que mostrar A sua inocência Of course Banquete A gente chamou um amigo Tudo bem Ficou feliz Com amizade e tal E tudo mais Bom 114 A gente tem que ganhar grana Tá ficando cada vez mais difícil Vamos ver se a gente consegue mudar o foco já 95 Falta um pouquinho ainda A gente tinha que botar um foco de dinheiro No nosso personagem Family Ok A gente precisa selecionar o regente da nossa corte Quem seria o nosso regente Caso a gente fique doente Bom Vou botar alguém de confiança Alguém da família O irmão Mas o irmão tem interesse na herança Bom A esposa seria o legal agora Vamos ver se a gente acha ela aqui Pior que não está como opção Não vai dar pacto De aliança Deveria dar Mas tudo bem Vamos fazer assim mesmo Comander Pelo menos vamos dar um título para comandante Vai ser o nosso físico O regente a gente não encontrou ainda Mas a gente vai encontrar Casamento Tecnologia Ótimo Tecnologia é muito importante Os nossos conselheiros conseguiram fazer um progresso Um deles né Foi esse Spy Master Too bad Estão brigando também Os amigos também Tem Algumas desavenças Normal Herdeiro Ok A gente tem que ficar de olho sempre nas nossas tropas 289 Está muito pouco Está muito pouco em relação aos outros Está ficando Perigosa a situação Escolher um foco para o personagem Meio irmão Bom Não dá para ele Dute O Marshall está fazendo loucuras Bom Vamos calmar ele um pouco Vejo isso depois Deixei Ó Nós estamos com muito risco de revolta Vamos ver se a gente consegue fazer agora Conseguimos a ambição Ótimo também A gente pode escolher uma nova ambição E deve Crescer um herdeiro Vai dar mais fertilidade para o nosso personagem Não sei se é bom ou se é ruim Vamos ver os clãs do nosso herdeiro Não tem nenhum claim por enquanto Fazer dinheiro Se tornar o rei da Bretanha Mas não é agora ainda também Vou tentar fazer dinheiro de repente Mais 10% de taxas Vou tentar fazer grana Ok A gente pode extorquir Os nossos Vassalos Mas eu não vou fazer isso agora não 120 Precisaria muito né A gente precisaria muito na verdade Tinha que mandar embora esse tal desse vassalo A gente pode também de repente Revocar o título dele 1803 Faltam alguns anos Perfeito 796 De repente agora Vamos ver se a gente consegue fazer um festival de verão Hold your feast Summer fair Acalmar o povo né Dar uma acalmada no povo Ok Queria ver um outro assunto Mas tudo bem Vamos botar a bola pra frente 5 de prestígio Perder um pouquinho de ouro Custa dinheiro esse festival né Relação com os vassalos Melhorou bastante Ah não Na verdade é esse aqui Ganhamos 10 de prestígio Spymaster Tá ficando bom Espião hein Miserável Ele quer ser um conselheiro De qualquer maneira Desculpem Bati no microfone Ele não tá tão ruim agora não né Se alguém morrer aqui De repente ele entra E a situação vai melhorar A gente poderia colocá-lo logo Colocar ele de uma vez Né Mas Por enquanto deixa A gente tem que fazer mais tropa A gente pode melhorar também Os outros As outras partes Da nossa terra também Vai ficar pra sempre Pra nós né É um bem 25 de prestígio Ganha 25 de prestígio Perde 10 de piedade Bom Tanto faz Outros Outros escritos pediram Pra nem Pra gente fazer Clean né Não dá pra fazer Clean agora Dá pra fazer Clean A gente tem que melhorar Nossas tropas Esposa grávida Esposa grávida Mais uma vez Esposa grávida Esposa grávida Eu quero ser um católico Eu quero ser um católico melhor Bom Vamos ver o que ele pode fazer 5 anos desapontado Pagar 1 pra ele 1 pra ele 1 é pouca coisa Perdemos um conselheiro Talvez agora seja a hora De colocarmos O prefeito Que está Bolado com a gente Ganhão de learning Bom O que aconteceu com esse personagem aqui Que era o nosso Spymaster Morreu Spymaster Agora vai ser a hora do prefeito Mas ele como Spymaster É muito perigoso Não é bom É a única posição E além do mais Ele vai entrar como descontente Que também vai atrapalhar a gente Né Vai atrapalhar muito a gente Ele gosta muito da gente Esse nosso sucessor Vai ser o O O físico da corte Apesar de que ele não é Não seja bom Né Vai atrasar um pouco a história Mas tudo bem Tudo bem Não tem muito problema Vamos ver como é que está Como é que está a situação das revoltas Ainda está meio brabo 799 804 Vai demorar um pouco ainda Foco Etiqueta Relíquia Até janeiro de 1803 A gente vai ficar procurando isso aqui Ele é competente esse cara? Não Não, não vou fazer isso aqui não Deixa para lá o artefato Deixa para lá o artefato Ok Vamos ver se pode procurar Procura o artefato Já que você não vai servir para muita coisa O artefato O artefato é de grande importância O artefato é de grande importância Os espiões São nossos Menos Menos 50% É, agora a gente vai sacrificar a espionagem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Perdemos o steward O artefato é de grande importância Agora dava para colocar o prefeito Agora dava para colocar o prefeito Vamos colocar A gente poderia colocar também O irmão O prefeito ou o irmão O prefeito é um bom steward Não dá uma chance para ele Ele vai ficar descontente Mas agora ele já Já trocou a posição dele Não está mais descontente Está satisfeito O que é muito bom para nós Vai melhorar o dinheiro Conseguiram ganhar alguma revolta Tá bom Melhor para eles Que é Pegar taxas Para a gente ganhar mais Uma graninha Estamos com O ganho muito reduzido Aqui perto de 50% Aqui perto de 70% O que quer dizer A situação não está muito Muito boa para nós não A gente vai ter que fazer Grana de outro lugar Vamos fazer negócios Tentar fazer alguns negócios Para melhorar a situação 20% de se tornar tímido 45% de se tornar Gregário Não conseguimos A condessa está doente Chama ao físico Ele não deve ser Muito bom nisso Como médico Não Vamos botar ele como regente Olha o prefeito Olha o prefeito dando dinheiro Ganha 150 Caste o tax Menos 50% Até 1809 809 There's not There's not enough gold In your pocket To buy my land Ele quer comprar Ele quer comprar Ele quer comprar terra Ele quer comprar terra A gente vai perder prestígio Capital Borek Get sold A gente vai vender terra para ele Para o prefeito Ele está ficando poderoso Esse cara Que prefeitinho hein É tentador a situação A gente está ganhando muito pouco por mês A gente vai ficar até Até 809 Perdendo 50% de taxa do castelo Pouco que entra é do castelo né Puxa vida Ainda vamos perder prestígio Mas vamos ganhar 150 Da mão dele Não vou recusar Falhou na procura Nosso físico é incompetente Capelão Procura um pouquinho também Commander Commander Regente Vai ser o físico também É perigoso colocar ele como regente Como E como espião né Muito perigoso Agora não dá para a gente desfazer isto Mas tudo bem Olha o prefeito de novo Vamos organizar uma expedição Sim Agora a gente pode ganhar dinheiro Aqui a gente gastaria 25 Aqui a gente gasta 10 Aqui a gente não gasta nada Vamos gastar só 10 Manter os gastos mínimos Ganhar 5 de ouro Não, não posso arriscar Me dá 5 de ouro Para terras estrangeiras Fazer uma expedição com o prefeito Perfeito Perdemos piedade Piedade está lá embaixo Mas por enquanto também A gente não vai precisar usar Foco Para o herdeiro né O que está acontecendo É Hum Vamos diplomacia Ele é bom nisso Bom herdeiro Tem bons números Sua expedição Ok A gente pode dar um presente Para o chefe Que a gente vai negociar Né Mas Vamos dar 15 de ouro 5 de ouro Vamos dar algumas ervas pra ele Ervas Ervas raras Estou com fome também A gente vai perder um pouco de relação com o chefe Mas tudo bem, melhor do que perder com o prefeito São os eventos da expedição Religioso Ah tá, aqui ele está falando sobre a religião Eles estão discutindo religião Então rolou uma disputa O bispo vai ficar nervoso 15, menos 15 Vamos arriscar, vai com o bispo Também não pode sacrificar o cara toda hora Pronto, fizemos negócios Ok, ganhamos Fortune Builder Excelente, né? Mudamos o nosso Nossa característica principal Construtor de fortunas Excelente Ganhamos 100 de ouro Ganhamos 150 de prestígio Foi muito bom Esse negócio A gente daria a parte do prefeito 3.5 Tá bom Tá ótimo Toma 3.5 Fica feliz da vida Ganhamos um dinheirinho Ok Vamos melhorar nosso castelo Pra melhorar nosso ganho O cast total é importante Mas pra melhorar nossas tropas A gente teria que construir Um outro item Vou construir 30 heavy infantaria E 15 pikemans Estábulo 35 Vamos fazer o barracks A gente precisa de mais tropas A gente precisa de mais tropas A gente precisa construir Melhorias no nosso castelo Fizemos um quartel Dentro do castelo Então agora a gente tem direito a mais tropas Vamos dar só uma olhadinha nos outros 413 430 Ele não tem barracks Mas tem estábulo por exemplo No castelo dele A gente pode ver também o que ele tem Ó Tá bonitão esse aqui 700 Ele ganha uma guerra contra a gente Significante progresso O que daria Menos 25% Até 1805 Tá bom Vamos achar esse artefato Tá dando trabalho o artefato Vamos ver se a gente encontra Bom minha gente Eu vou parar por aqui Estamos evoluindo o nosso reino Com calma Com tranquilidade Né Temos algumas É Estamos tendo alguma dificuldade Principalmente Pra ganhar dinheiro Mas Eu conto com a ajuda de vocês Pra gente continuar Essa Nossa aventura Valeu minha gente Um beijo Um abraço E até a próxima Fui